O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse hoje que o governo tem adotado uma série de ações preventivas e de investigação contra a corrupção na Petrobras. Parece muito claro que a atual diretoria não tem qualquer suspeição sobre ela e não há indicadores de indícios que possam envolver a pessoa da sua presidenta, bem como dos atuais diretores. A diretoria tem colaborado indiscutivelmente com todas as investigações em todas as suas frentes. A diretoria tomou medidas muito importantes na área da prevenção da corrupção e da adequação da governança da Petrobras às realidades que impeçam efetivamente situações de continuar ocorrendo. Criou uma diretoria de compliance, centralizou informações e unidades justamente para evitar que se repetissem situações que no passado podem ter ocorrido. Além do que, abre investigações, fornece os resultados das investigações para os órgãos de controle e toma, portanto, todas as medidas necessárias, inclusive para ressarcir os cortes da Petrobras no que diz respeito a eventuais desvios.